A Polícia Civil deflagrou uma operação para investigar a Prefeitura de Luiz Alves. Juliana Senes, segundo as investigações, teriam sido cerca de 3 milhões de reais em fraudes, em licitações, é isso? Isso, Lucas, em sucessivas licitações que teriam sido fraudadas de acordo com as investigações da polícia. A investigação apura a suposta prática dos crimes de frustração do caráter competitivo da licitação, fraude contratual e também associação criminosa. De acordo com as investigações, os crimes teriam sido cometidos por agentes públicos, servidores da Prefeitura de Luiz Alves e particulares vinculados a pessoas jurídicas, com prejuízo, de como você disse, para o cofre público ali da cidade, no valor de 3 milhões de reais. A operação foi deflagrada ontem pela Polícia Civil, por meio da Delegacia da Polícia Especializada no Combate à Corrupção, sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão lá em Luiz Alves e também na cidade de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. Entre os investigados está o secretário de Obras e Planejamento da cidade de Luiz Alves, bem como uma servidora pública responsável pela fiscalização desses contratos de licitação. Segundo a Polícia Civil, os investigados teriam fraudado sucessivas vezes licitações destinadas à aquisição de macadame, que é aquele material usado para pavimentação de ruas, favorecendo a possibilidade de apenas uma empresa ser a vencedora desses contratos. Além das casas dos supostos envolvidos nesse esquema, a polícia realizou buscas em sede de empresas, na Secretaria de Obras e Planejamento da cidade de Luiz Alves e também na Prefeitura de Luiz Alves, sendo apreendidos documentos e também dispositivos eletrônicos que vão ajudar aí a definir realmente se esses crimes eram cometidos principalmente pelos servidores ali da Prefeitura. A Prefeitura de Luiz Alves, logo depois dessa situação, informou que na manhã de terça-feira os investigados da DEIC realmente estiveram nos setores do município recolhendo documentos para análise. A administração pública ressalta que está colaborando com as investigações, entregando todos os documentos que são solicitados e buscando esclarecer essa questão da denúncia. A Procuradoria do município ainda não teve acesso aos autos do processo que corre em segredo de justiça. E a nota finaliza dizendo que a administração reitera seu compromisso de transparência e estará disponível para esclarecimentos assim que tiver mais informações sobre o teor das investigações. Volto com você, Lucas.